Para fazer frente ao icônico bombardeiro supersônico estratégico dos Estados Unidos, Rockwell B-1 Lancer, introduzido em serviço em 1986, a União Soviética desenvolveu, através da empresa estatal aeroespacial Tupolev, a Sociedade Anônima de Engenharia de Moscou e a Associação de Produção de Aeronaves Kazan Gorbunov, o maior bombardeiro estratégico supersônico do mundo, o Tu-160, com porta-mísseis estratégico supersônico de asa variável. O Tu-160 original, nome de relatório da OTAN de Blackjack e apelidado de Cisne Branco pelos militares russos, devido a sua aparência distinta, foi adotado pela Força Aérea Russa em 1987 e manteve sua produção entre 1980 a 1992, muito antes em dezembro de 1981. O Tu-160 empregou seu voo inaugural bem-sucedido, mas a produção parou em 1992, onze anos depois do primeiro voo e cinco anos após sua introdução nas forças russas. Foi então que a produção foi reiniciada e um Tu-160 foi entregue à Força Aérea Russa em maio de 2000. Especialistas dizem que as origens do Tu-160 remontam ao projeto de bombardeiro supersônico norte-americano XB-70 Valkyrie, de longo alcance, com capacidade para Mach 3.0. O Tu-160 foi designado como Cisne Branco pela sua manobrabilidade e acabamento branco anti-flash. O objetivo da aeronave é o lançamento de armas nucleares e convencionais nas profundezas dos teatros e operações continentais. A aeronave tem capacidade para qualquer clima, dia e noite, e pode operar em todas as latitudes geográficas. O desempenho do Tu-160 russo é frequentemente comparado com o B-1B dos Estados Unidos. Em 2015, o ministro da Defesa, Serguei Chuigo, ordenou a retomada da produção do Tu-160 com 50 projetos atualizados do Tu-160M a serem entregues junto com atualizações para as 16 aeronaves restantes do aparelho. O primeiro voo de teste de uma das aeronaves modernizadas, 160M, ocorreu em janeiro deste ano. A Rússia buscou restaurar todo o ciclo de produção do Tu-160 e a versão 1M trouxe motores modernizados, sistemas de controle atualizados, novos sistemas de navegação e sistemas de controle de armas. A modernização ocorre na planta de aviação de Kazan, local da maior instalação do mundo para soldagem por feixe de elétrons e recosimento a vácuo de titânio. A perspectiva russa é usar o modernizado equipamento aéreo para novos tipos de armas, incluindo aquelas atualmente em desenvolvimento, certamente referindo-se a mísseis de ataque hipersônicos. A aeronave mantém sua aparência original, mas é criada em uma base tecnológica completamente nova, usando tecnologias digitais. A fuselagem do bombardeiro tem uma aparência distinta, com asa e a fuselagem gradualmente integradas em uma configuração de peça única. A estrutura da fuselagem é baseada em uma viga de titânio, caixa de torção totalmente soldada. Ao longo de toda a fuselagem, todos os membros principais da fuselagem são presos a esta viga de titânio. As asas cônicas externas de geometria variável recuam de 20 graus a 65 graus para fornecer características de voo de alto desempenho em velocidades supersônicas e subsônicas. As superfícies da cauda, horizontal e vertical, são uma peça e totalmente móveis. A United Aircraft Corporation, uma estatal aeroespacial da Rússia, anunciou em 19 de dezembro o voo de estreia, bem sucedido, do segundo bombardeiro estratégico Tu-160M, com capacidade nuclear atualizado, enquanto Moscou continua a usar aeronaves de longo alcance, armadas com mísseis, para bombardear a infraestrutura crítica nas cidades ucranianas, principalmente das regiões a pelo menos 350 quilômetros de Moscou e a 450 quilômetros da primeira fronteira ucraniana, partindo da instalação aérea de Eagles 2. A base tem sido usada regularmente por bombardeiros estratégicos russos designados para disparar mísseis de cruzeiro contra alvos de infraestrutura ucranianos. O voo do bombardeiro Tu-160M atualizado, um dos 50 encomendados pelo Ministério da Defesa em 2015, testou a estabilidade, o controle e o desempenho da aeronave de seus sistemas operacionais, incluindo equipamentos radioeletrônicos e quatro motores muito eficientes NK32 da Série 2, com 20 mil quilos e impulso cada. A potência do motor oferece taxa de subida de 70 metros por segundo. As velocidades máxima e de cruzeiro do bombardeiro são 2.220 quilômetros por hora e 960 quilômetros por hora, respectivamente. O alcance da aeronave é de 12.300 quilômetros e seu raio de combate de absurdos 7.300 quilômetros. A sua dimensão é impressionante, 54 metros de comprimento, 13,1 metros de altura e 55,7 metros de envergadura máxima, atingindo o seu grau máximo da geometria variável. Pela sua dimensão, não é qualquer pista aérea que oferece segurança na decolagem. O TU-160M requer uma pista de concreto de pelo menos 3.050 metros para decolar com seu peso máximo de 275 mil quilos. Já sem armamentos e adicionais, pesa cerca de 110 mil quilos. O TU-160M tem autonomia de voo de 15 horas, enquanto seu teto de serviço é de 16 mil metros de altura. As atualizações do novo TU-160M incluem novos sistemas de mira, até 12 meses de cruzeiro atualizados, seis em cada baía ou 24 mísseis menores. Em um conjunto de guerra eletrônica, a Rússia pretende então armar o TU-160M com seu míssil hipersônico KH-47M2 Kinzal, pronto para o uso nuclear, como parte da atualização. A Rússia possui alguns problemas com seus sistemas hipersônicos, em especial ao KH-47M2 Kinzal, e não relatou ao público. De acordo com a análise de engenheiros ocidentais, o míssil lançado do ar Kinzal, embora capaz de desenvolver velocidade hipersônica, dificilmente consegue mantê-la ao longo de toda a trajetória. Entretanto, é uma arma a ser usada e temida. A frota existente de TU-160 da Rússia foi usada ao lado dos mais numerosos aviões e bombardeiro TU-95 da Rússia para atingir alvos durante a última invasão de Moscou na Ucrânia, agora chegando ao seu décimo mês sem probabilidade de cessar fogo. Moscou agora se concentrou em ataques com mísseis de cruzeiro e drones contra a infraestrutura crítica ucraniana, buscando derrubar a rede nacional de energia e congelar os ucranianos até a submissão. O uso de bombardeiros estratégicos, como a U-160M, dá às forças russas operar mísseis de cruzeiro convencionais ou também nucleares muito mais distantes que as armas teriam se fossem empregadas com o lançador terrestre. Você pode ajudar o canal doando qualquer valor para o nosso Pix, canalaramelitaroff.com vai ajudar em muito nosso trabalho diário.